O que é que é o trago? Eu devo estar no interior do sábado. O outro trago está stageantronic, eu vou estar no APP, vocêPSOTA, vocêPSOTA анumatrogas, depois Low Perfection Paradeu 출que do novo 31 da AMAT. Eu vou jogar 100 mil hijos... O Bran presumir é 28 RIGHT, é o negão. O que é que é isso? O que é que é isso? mas να published O Brancinha é dois de pássaros. O Brancinha é dois de pássaros. Cadê o doido? Já chegou a Jardim Lila? Não, ele só faz a Jardim Lila. É doido rapaz. Mas parece que não é nada. O Gabriel, onde é o Gabriel? O Gabriel tá em casa, tá... Só porque... É, eu não quis explicar com a pergunta. Ficou como é que se machucar, por causa do pássaros. Já foi 23, né? Aí agora tem mais três. É uma boa, porra, você tá trabalhando, né? É, tá. É tudo mesmo. É, porra...